Alma triste e abatida neste mundo de aflição Jesus Cristo está dizendo dá-me o teu coração Vê nas horas de tristezas uma luz sempre a brilhar É Jesus o Salvador que está a te chamar Pra que sofrer, pra que chorar? Jesus te ama, te quer salvar Vida feliz tem pra te dar Pra que sofrer, pra que chorar? Todo mal e sofrimento já estão pregados na cruz O sublime livramento quem te dá é só Jesus Tu que andas vacilante que o mundo seduziu Vem a Cristo confiante que na cruz a terra é mil Pra que sofrer, pra que chorar? Jesus te ama, te quer salvar Vida feliz tem pra te dar Pra que sofrer, pra que chorar? Sim Jesus te seguirei, meu precioso Salvador Oh, retira os meus olhos deste mundo de amor Tua graça e te quer salvar Tua graça e teu favor Quero sempre a te cantar Vida feliz tem pra te dar E contar pela grande salvação deste amor que é sem igual Não vou sofrer, não vou chorar Jesus morreu em meu lugar Vida feliz, Jesus me dá Não vou sofrer, não vou chorar Vida feliz, Jesus me dá Não vou sofrer, não vou chorar Se tu andas triste Faze uma oração Se vives perturbado Faze uma oração Se fores tentado Faze uma oração Se fores zombado Faze uma oração Mesmo no teu leito Faze uma oração Mesmo ao levantar Faze uma oração Mesmo no trabalho Faze uma oração Mesmo no andar Faze uma oração Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas O hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador Na hora do pão Faze uma oração Faze uma oração Na hora da sede Faze uma oração Na hora do dia Faze uma oração Na hora da fúria Faze uma oração Na hora da folga Faze uma oração Na hora de trevas Faze uma oração Na hora da paz Faze uma oração Faze uma oração Na hora da luta Faze uma oração Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas O hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador Tu vences Satanás Fazendo uma oração Tu vences todas lutas Fazendo uma oração Toda a glória a Deus Fazendo uma oração Tu andas sempre alegre Fazendo uma oração Os céus se alegram Com a tua oração Dos céus virão as bênçãos Com a tua oração Jesus vem te buscar Estejas em oração No céu tu entrarás Fazendo uma oração Orando tu penses Seja o que for Orando tu cantas O hino ao Salvador Orando tu pregas Para o pecador Dizendo a ele Que Jesus é o Salvador Orando tu cantas Orando tu cantas Orando tu cantas Orando tu cantas Irmão com orgulho e vaidade Mundanismo e falta de amor Enganado por Satanás O infame, o cruel tentador Estás matando a igreja Que custou sangue do Senhor Perdido na cruz do Calvário Pra dar vida ao mais vil pecador Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não bate a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou O sangue inocente e vertido Aflição que Jesus suportou A coroa de espinhos, os pregos A cruz, a vergonha e a dor Os açoites, a angústia e a lança Que sangrou o meu Salvador Um dia terás que dar contas Na igreja que você matou Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Não bate a igreja de nosso Senhor Que suor e sangue divino custou Querido irmão, amado pastor Por esta igreja Jesus já chorou Irmão querido, irmão querido Toma cuidado, olha o perigo Vigilante contra o inimigo Toma cuidado, olha o perigo Ilusões do mundo estão te seduzindo Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo E esconde nele verdadeiro amigo Irmão querido, irmão querido Toma cuidado, olha o perigo O deitador querido O deitador quer se andar contigo Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo Te esconde nele verdadeiro amigo A santa igreja queres deixar os irmãos amados abandonar Os prazeres que no mundo há Ai de ti, irmão Irmão querido, irmão querido Irmão querido, irmão querido Irmão querido, irmão querido Toma cuidado, olha o perigo Só em Jesus acharás abrigo Que esconde nele verdadeiro amigo Numa noite tem neblota Numa negra escuridão Que os embates desta vida Me magoavam o coração Encontrei-me com Jesus Reis sublime do amor Que dizia, venha a mim Pois eu sou o meu salvador Florescente como aurora Surgindo da amplidão Nasceu sol da justiça Em meu pobre coração Encontrei-me com Jesus Encontrei-me com Jesus Reis sublime do amor Que dizia, venha a mim Pois eu sou o teu salvador Oh, dádiva de Deus Habita sempre em mim Pra tornar-me puro e forte Esperando Jesus vir Hoje sou muito feliz Hoje sou muito feliz Vivo sempre a cantar Vou morar no céu de luz Nasci dade Víje vai Jesus, somente Jesus É o alfa e o ômega Quer dizer o primeiro e o último E o príncipe dos reis da terra Ele tem a chave da morte E tem a chave do inferno Ele fecha e ninguém abre Ele abre e ninguém fecha É só Jesus quem nos livra Das garrafas do vil tentador Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Satanás perdeu a vitória Com sangue Jesus nos comprou Só ele nos dá salvação Morreu mas ressuscitou É a única esperança do mundo Pra salvação dos pecadores Sem Jesus ninguém vai aos céus Ele mesmo já nos avisou É só Jesus quem nos livra Das garrafas do vil tentador Por isso é somente Jesus É digno de todo louvor Amigo que estás ouvindo A mensagem do Senhor Por que demoras ainda Sai deste mundo de horror Se queres ser feliz na vida Aceite hoje o Salvador E terás alegria dos céus E serás feliz como eu sou É só Jesus quem nos livra Das garrafas do vil tentador Por isso é somente Jesus É digno de todo louvor Por isso é somente Jesus É digno de todo louvor Por isso é somente Jesus Que é digno de todo louvor Há muitos crentes que calúnia não aguentam Quando alguém lhe calunia e Jesus se afugenta Eu tenho um Deus que sempre vela por mim Quanto mais falam de mim, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Me maltrataram, me humilharam, me insultaram Que já me caluniaram, mas isso não me atormenta Eu tenho um Deus que sempre vela por mim Quanto mais falam de mim, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Muitos falaram que Deus não era comigo, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Vou consagrando e vou orando também Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta Neste mundo, sim, além, há um país de luz Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde as trevas não se vê, pois brilha ali Jesus Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde brilha a luz do meu Salvador Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Pelas portas de fogão, não pode o mal entrar Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Nem a morte, luto ou dor, no céu terão lugar Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? 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 Oh, que divina almasão Jesus nos preparou Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde todos os irmãos vão ver quem os salvou Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor Oh, não queres ir lá? Oh, não queres ir lá? Onde brilha a luz do meu salvou Oh, não queres ir lá? 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 Estamos felizes, alegres a cantar Gratos a Jesus, o Rei Celestial Mais um ano de vida que Deus te dará Na sua presença pra nos alegrar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Igreja querida, vamos festejar Jesus breve vem e não tardará Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Mais um ano que passa, mais perto está Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Rogamos a Deus pra abençoar Seu servo querido que aqui está Que por muitos anos possa caminhar Na sua presença com todo o seu lar Parabéns, 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 vamos todos cantar E aí E aí E aí Quero salvador comigo Só com ele posso andar Quero conhecê-lo perto Nos seus braços descansar Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Pois tão fraco é minha fé Sua voz me dá conforto Quando me vacila o pé Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Sábio, guia e bom pastor Até passar além da morte Livre do perigo e dor Confiado no Senhor Consolado em seu amor Seguirei o meu caminho Sem tristeza e sem temor Quero salvador comigo Quero salvador comigo Sai no trabalho No conflito e no prazer No conflito e no prazer Seguirei o meu caminho Com tristeza e sem temor Sem tristeza e sem temor No conflito e nobil Seguirei o meu caminho No conflito e nobil Emocional Veja a sua novidade Com tristeza e sem temor Emocional Eu ouvi uma voz lá do céu Que dizia meu povo vem Possuir o reino eterno A nova Jerusalém Possuir o reino eterno A nova Jerusalém Vi Jesus vindo sobre as nuvens E com ele um grande clarão E os anjos tocando as trombetas E fazendo a grande separação E os anjos tocando as trombetas E fazendo a grande separação A direita vi um povo de branco Cantando uma linda canção Louvando a Deus e o Cordeiro Com suas palmas nas mãos Louvando a Deus e o Cordeiro Com suas palmas nas mãos A esquerda vi um povo de Ludo Clamando na escuridão Chorando e caindo por terra Porque não quis a salvação Chorando e caindo por terra Porque não quis a salvação E também o juízo final Esta foi a última visão E a terra cobriu-se em pranto Sem Cristo e na escuridão E a terra cobriu-se em pranto Sem Cristo e na escuridão E a terra cobriu-se em pranto